E aí, aqui é o Ian do canal Geekzeiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Villain Saga. Vamos que vamos, que hoje a gente vai assistir o episódio 2 da segunda temporada. Confesso que eu tô bem ansioso, o primeiro episódio foi muito bom e eu quero ver como que vai ser a interação do Thorfinn com aquele personagem novo. Então pra gente já começar, deixa o like no vídeo que me ajuda muito e você faz rapidinho aí. E também se inscreva no canal pra não perder todos os próximos vídeos. Toda semana, sempre que sair um episódio novo, eu vou trazer vídeo aqui no canal, então clica no sininho aí pra receber as notificações. E agora, bora pro react. Vamos lá, vamos aproveitar esse anime, hein? Tá, Ainer é o nome dele. Tem que decorar. O Thorfinn é muito baixinho, mano. Esse cara não pega esse cuzão. Olha isso. Olha isso. Ô, esse cara é muito da hora, que sorte que eles tiveram, hein? O Thorfinn é muito bom. Nossa, o pianinho tá estralando no fundo. Ah, ele também era escravo. O Thorfinn é muito bom. 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 O Thorfinn é muito bom. 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 O Thorfinn é muito bom. 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 O Thorfinn é muito bom. O Thorfinn é muito bom. Nossa, esse cara é no baço, mano Pessoal disso一下... Isso é verdade, antes de dar parte do nosso corpo Eu quero dar até o almoço, mano. Vamos lá, vamos lá. Ah, ela é sandalha mesmo. Cara, porque os dois são muito poucos. É isso aí! Não, não! Você, o que é o primeiro? Ah, não... Então, lembre-se. Você tem que comer tudo que você tem. Nós temos que ter o seu alimento para o seu alimento. Primeiro, não é? Ah... O que é isso? O que é isso? Me diga. Obrigado. Obrigado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 O que é isso? Não, não. ... ... ... ... ... Não, não é? Não, não é? O que você está fazendo? Não, não é? Você também, não é? Você também, não é? Você não é um homem que eu não me peguei? Aina, você vai para trás. Eu vou para trás. Eu vou para trás. Eu vou para trás. Eu vou para trás para o lado. Então, vamos lá. Nossa, como que o cavalo vai aguentar isso? A raiz? A raiz? A raiz? A raiz? A raiz? A raiz? O que do outro? Esse homem... O que é? Ele não morre no teu lar... A raiz? A raiz? Não dá claro nem o que eu percitei... Eu não tenho nada de eu freio ao seu beque, porque eu não vou e do seu pedaço. O que? É exatamente isso, velho. Tá bonito essa parte, hein? Parece que ele meio desistiu de tudo, né, velho? Depois do que aconteceu no final da primeira temporada. O que? Não há nada de Выbrador. É umaiedade ou algo que você está usando para mim. Não há nada de discurso. Descarte. Não tem desculpas. Preciso de desculpas. Não é desculpas. Cadeira. Agora sim. Se ele é rico, que você tenha doença, velho? Ei, Nara. Toruíl! Mãe? Obrigada! Eu vou poder agradecer a vocês. e apaixonou ganhou mesmo Gamuki ficou até sem palavras Tô gostando Eu tô vendo que em algum momento Esse pessoal tudo aí vai morrer Alguém vai atacar esse lugar Vai ser mó triste Porque a gente vai se apegar com eles Tem muita gente aí Eita frugas É o drift do negócio Eita frugas Esse cara aí o mestre diferenciado Eita frugas 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 Você pode fazer o meu trabalho, hein? Eu sou ele! Ei, o que você está fazendo? O que? O que? O que? Eu vou fazer o meu trabalho. Ah, então... Você está perto do meu trabalho? O que? O que é perto do meu trabalho? O que está acontecendo? Eu lembro que o Carol da guerra em casa. Eu acho que o pea é bom ir embora. Eu hetero queira queira a minha vida. É, tudo bem? Eu sou ou, queira você. Eu tenho que ir embora eu. Pois não, eu tenho algum problema. Eu não, eu tenho um perigão, mas não posso... Eu tenho um ver isso. Olha, olha, eu tenho um ver! Ah, eles querem que ela fique grávida. Ah, é isso. Olha, ouviu. Ah, é isso. 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 Ah, é isso.